Olá! Confiriz que não precisa De este mundo canto Que viva a fazer Demais com você Diz que não precisa Acala neste canto Como é canção Amar pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Contigo não precisa Amar pra você E tem que ser assim Seu coração Contigo não precisa Amar pra você Bora lá! Eu já sonhei com a vida Agora me possuo Mas viverá sonhar Com você Branco e paz Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Mas diga o que é preciso Imagina em mim a paz Demais nela mais Mas tem que ser assim Seja de coração Contigo não precisa Vem de ser assim, o seu meu coração Não te ganhou de ser Já sonhei com a vida Agora vem o sol Mas viver ao sonhar Com você, não faz Vem a nova cinza Hoje não é preciso A gente dizia mais, demais Nada mais Vem de ser assim Vem de ser de coração O dia não precisa Vem de ser assim O seu meu coração O dia não precisa Boa terça Eu já sonhei com a vida Agora vem o sol Mas viver ao sonhar Com você, não faz O dia não precisa O dia não precisa Eu digo que é preciso A gente dizia mais, demais Mas tem que ser assim Mas tem que ser assim Mas tem que ser assim Mas tem que ser de coração O dia não precisa 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 Mas tem que ser assim O dia não precisa 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver o que sabemos! Só nós dois compreendimos o valor dos nossos beijos. Só nós dois é que sofremos a tortura dos desejos. Vamos viver o presente na linguada e vamos lá. O que me reserva o futuro, só deixá-me o que será. Vá no abraço, me beija, encosta o teu bem ao meu. Esquece que vais por rua, venha em ser minha, venha em ser teu. O igual não nos interessa, o mundo não nos importa. Vá no abraço, venha em ser minha, venha em ser teu bem ao meu. Vá no abraço, venha em ser teu bem ao meu. Vá no abraço, venha em ser teu bem ao meu. Música O calor dos nossos peixos Só no juiz em que sofrímos A futura dos desejos Uma mais firme em presente Tal igual a vida que está Reserva o futuro Só Deus sabe o que será E anda, abraça, beija-me Encoste ao teu fenômeno Esqueça que vais na rua Vem ser minha, não vou seguir Fale-me, não nos interessa Por anos importa Nossa perdoeza Cabeira que vai nessa porta Canta, abraça, beija-me Encoste ao teu fenômeno Esqueça que vais na rua Vem ser minha, não nos interessa Canta, abraça, beija-me Encoste ao teu fenômeno Fala e não nos interessa O mundo não nos importa O nosso amor começa Começa a onda? A onda, a onda? Cá dentro da nossa porta Temos que entrar da porta para dentro Da porta para fora ou não? Na rua ou não? Na casa? E em casa que é boa? Fala e não nos interessa O mundo não nos importa Olé, olé Amém. 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 Aliás. Martina diz que vais ser muito feliz, beijinhos! Ale, ale, eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano. Olé, olé, eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano Virei cantando, cantando sempre dançando e senti-me em orgulho, o povo de minha vida Virei cantando, cantei sempre dançando e senti-me em orgulho, o povo de minha vida Olé! O que eu gostava de ser cigano? O que eu gostava de ser cigano? Para ser padrinho, uau! O que eu gostava de ser cigano? Gostava de ser cigano, para andar na ferramana, com os meus tiros ao lado Virei cantando, cantando sempre dançando e senti-me em orgulho, o povo de minha vida Virei cantando, cantando sempre dançando e senti-me em orgulho, o povo de minha vida Virei cantando, cantando sempre dançando e senti-me em orgulho, o povo de minha vida Virei cantando, cantando sempre dançando e senti-me em orgulho, o povo de minha vida Virei cantando, cantando sempre dançando e senti-me em orgulho, o povo de minha vida Virei cantando, cantando sempre dançando e senti-me em orgulho, o povo de minha vida E agora quero ouvir! Vamos lá! Lá, lá, lá! Outro bem! Que legal! É só vocês, vamos lá, clique Mais um Outro vez E vem cantando, cantando e sempre dançando O povo da minha filha E vem cantando, cantando e sempre dançando E sem isso maior, o povo da minha filha E vem cantando, cantando e sempre dançando E sem isso maior, o povo da minha filha Olé, olé Olha, vamos ensaiar mais uma vez Mais alto Boa salvação para vocês Muito obrigado Obrigada Obrigada Muito obrigado Obrigada 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 Obrigado. 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 Lá no que veremos Este tanque sempre foi Tantas sonhos que inventámos Tantas bachos que trocámos Alçambres todo o dia Sempre juntos ficaremos E no tanque dançaremos Como no primeiro dia No tanque eu danço Eu amo, eu nado No rio de alegria Contigo eu sou E na perfeição Do cheiro de teu corpo Neste tanque eu baixar No tanque eu sinto Eu canto e respiro A cor da paz azia Eu choro no meu pedido Contigo no meu peito E só me enche Neste tanque de magia Con la rosa Con la rosa No tanque eu danço Eu amo, eu nado No rio da alegria Contigo eu sou E na verbo de emoção Do cheiro de teu corpo Neste tanque de paixão O rosa eu sinto Eu canto e respiro A cor da paz azia Eu choro, eu fico Contigo no meu peito O sol que me enche Este tanque de magia Já toquei, amorzinho O homem não chora Mas já toquei Muito obrigado Como é que é o coração? Coração? O coração normal Não quer isso Isso é Pola 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.